O que acontece? Exatamente por a gente já ter essas plaquinhas de gordura que a gente acumulou ao longo dos anos, a gente já não tem os vasos sanguíneos assim maravilhosos, a gente já tem algumas questões, quando o vírus entra em contato com o nosso organismo, e isso em qualquer idade, o vírus desenvolve um processo inflamatório, o nosso organismo começa a reagir para tentar acabar com esse vírus. Então, quando esse processo inflamatório ocorre, a gente tem estreitamento dos vasos ainda maior, dos vasos sanguíneos que já estão no idoso com aquela plaquinha, a gente aumenta a chance de ter mais coágulos sendo formados, então com isso a gente pode ter mais derrame, que é o AVC, mais complicações cardíacas, como infarto do miocárdio, São complicações que a gente pode não achar que isso não vai acontecer por causa da gripe, mas acontece e muito. Às vezes, uma semana a dez dias depois de uma gripe, você pode ter um infarto. Isso são dados que estão na literatura. Os dados recentes sobre os casos de gripe em idosos no Brasil são preocupantes. No ano passado, esse público representou mais de 65% dos óbitos e quase 55% das hospitalizações por síndrome respiratória aguda grave causada por influenza. Os mais afetados foram os idosos com mais de 80 anos, com uma taxa de letalidade de 26,7%. Enquanto a faixa etária de 60 a 69 anos, a letalidade foi de 19%. Diante desse cenário, é essencial reforçar cuidados preventivos já conhecidos por todos nós. Os mesmos cuidados que a gente tinha na época da pandemia. Lógico, não precisa ficar de máscara o tempo inteiro, mas está tossindo, está com sintomas gripais, coloca a máscara para proteger o outro. Além disso, a lavagem das mãos é muito importante, porque a gente cumprimenta as pessoas, a gente dá a mão. E se o vírus está na nossa mão porque a gente espirrou, a gente passa para outra pessoa. Então, lavagem das mãos, realmente evitar contato próximo. Se tem sintomas respiratórios, colocar uma máscara. Então, são os mesmos sintomas. Vírus é tudo igual. Eles precisam de células vivas para se replicar. Então, a gente não tem que dar essa facilidade para eles, não passar para o coleguinha também, né? Para não agravar ainda mais os sintomas da gripe, é fundamental evitar sempre a automedicação. E sempre que possível, procure um posto de saúde para atualizar o calendário de imunização. Existe vacinação na rede pública e na rede privada. Na rede pública, existe uma vacina que protege contra três vírus da gripe, dois tipos A e um tipo B. E na rede privada, nas clínicas de vacinação, existe vacina que protege contra quatro vírus, dois A e dois B. Então, essa vacina tem para todas as idades, mas para a população acima de 60 anos, tem uma vacina específica que ela protege ainda mais. Então, vale a pena procurarem o médico para ver qual é a indicação dele para a vacinação, porque, como eu falei, como o indivíduo idoso tem mais dificuldade em responder, vacinas mais específicas para ele são as melhores. Então, ainda só está na rede privada, mas é uma vacina que ajuda esse indivíduo a se proteger melhor.